Volta Pois não posso viver Sem os carinhos teus Volta eu peço por Deus Vem, vem, vem que eu quero abraçar Deus Com todo meu amor Vem, vem que eu quero beijar Deus Vem, vem, esta vida é tão ruim Quando tu não estás Vem juntinho de mim Vem, vem, volta meu grande amor Só tu podes findar Este meu amor Vem, vem, volta meu amor Vem, 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 esta vida é tão ruim Vem, 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 volta meu grande amor Só tu podes findar Este meu amor Só tu podes findar Este meu amor Vem, vem, volta 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 meu amor Sou petroleiro O governo é meu patrão Eu trabalho o ano inteiro Pra grandeza da nação Mês de janeiro Pego a minha companheira Vou gastar o meu dinheiro Nas restanças da ribeira No chão baiano Tem petróleo Sim, senhor Terra bendiga Terra de São Salvador No chão baiano Tem petróleo Sim, senhor Terra bendiga Terra de São Salvador Terra de São Salvador Terra de São Salvador Terra de São Salvador